Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dan Moran e hoje você sabe é dia de evento da Codemasters, vamos para Abu Dhabi. Se liga só, estamos com o Bottas precisando terminar o grande prêmio de Abu Dhabi na frente de Sebastian Vettel. O Bottas está logo na frente dele, mas o piloto da Ferrari já fez todas as paradas planejadas. Será que o finlandês consegue? É claro que a gente consegue, a gente está aqui para isso. Vamos embora, olha só, deixa eu entender aqui, ó, voltas número 46, 55, 10 voltas para o final. Estamos aqui na segunda posição, Hamilton é o primeiro, Vettel é o terceiro, pneus macios para ele. Estamos aqui com super macios o Hamilton também, meter aqui a mistura rica aqui de balancear aqui, equilibrar mais o balanço de freio aqui para evitar travamento de roda. Vettel está próximo, Vettel está em cima da gente, hein? Caraca, já soltaram a gente com o Vettel no nosso cangote, hein? Tentar ver se a gente consegue resistir aqui nessa reta oposta ou se o Vettel vem para cima, hein? Nosso pneu é melhor, apesar de que está desgastado para caraca. Valeu, hein, galera? Que evento maneiro, hein? Jogaram a gente aqui com o pneu desgastado, o Vettel já fez a parada e sei lá, hein? Não sei se a gente consegue isso não, hein? Mas vamos embora. Vettel aqui vem próximo, a gente tem aliado, como aliado aqui o nosso motor Mercedes. Deixa eu ver aqui pelo retrovisor, cadê o Vettel? O Vettel não ameaça, não tira de lado. Com isso a gente vai conseguindo se sustentar, a gente tem meio segundo de vantagem. O Hamilton está 8 segundos, ponto 3, na frente. Está aí bem despachado, acho que a gente não tem condição de chegar no Hamilton, porque... Minha opinião já está desgastada, eu estou com o Vettel aqui na minha alça de mira. Quer dizer, eu estou na alça de mira do Vettel, né? Então, assim, não dá para ficar andando que nem maluco aí, a gente tem que se preocupar com o Vettel. Então, parece que a segunda posição é o que a gente tem para fazer, né? A não ser que mais alguém tenha parada no box. Ó, tem carro no... Ó, é o Hamilton, hein? Hamilton está parando no box, hein? Será que a gente também tem que fazer alguma parada? Mas aí se a gente fizer, não tem como. A gente vai voltar quase 30 segundos atrás do Vettel. E mesmo que a gente bote pneu novo, não tem condição de chegar nele, hein? O Hamilton bota os pneus ultra macios. O Vettel vem crescendo aqui para cima da gente. Meu Deus do céu, cara. Pilotagem vai ter que ser complicada aqui, a gente vai ter que ficar na defensiva. E pilotar na defensiva é complicado, a gente tem que andar olhando para frente e para trás ao mesmo tempo. O Vettel chegou de vez, hein? Olha só, já errando aqui a chicane, o Vettel já tenta colar de lado aqui, colocar de lado. A gente fecha a porta para cima dele. A gente... O parece aqui que a gente consegue tracionar melhor, mesmo com os pneus desgastados. Os nossos pneus super macios permitem que a gente tracione melhor. A gente tracionando melhor, tendo o motor mais potente, a gente consegue se defender na reta. Parece que é isso que vem acontecendo. O Hamilton voltou mais atrás. Olha só, Ricardo agora está sendo mostrado na terceira posição. Também está com os pneus macios. Estamos aqui na volta de número 47, total de 55 e com isso a gente assume a ponta, né? Estamos em primeiro. Parece que não tem mais parada. A equipe, pelo menos até agora, não falou nada comigo de estratégia parada. O engenheiro está de boa aqui. Está no famoso minimal talking. Ricardo, 3 segundos ponto 8 da gente, hein? Se a gente continuar andando nesse ritmo aqui, o Ricardo chega, hein? E ele está atrasando a galera com ele ali. Olha só, tem mais um carro com ele. O Hamilton está um pouquinho mais atrás ali. Mas com ultramacismo, meu amigo, o Hamilton vem para cima de todo mundo. Ele não surpreenderia nada se o Hamilton viesse tentar alguma coisa aqui, é... Brigar alguma... Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tentar brigar pela vitória. Travou tudo aqui, não consegui falar. Deu uma tela azul aqui na cabeça. Mas, enfim. O importante é que a gente está vindo para completar mais uma volta. O Véter vai em próximo aqui, mas essa retinha principal aqui é curta. A gente está aqui na volta de número 48. O Ricardo vem chegando. O cara de 3 e alguma coisa já está em 3 cravado. Vambora. Vamos com calma aqui. Deixa eu ficar um pouco quieto aqui. Botar vocês para curtirem aí o volume. Olha só, Marcos Eriksson fora da prova. Filho do Eric. Está bem aqui na nossa frente, hein? Depois que a gente contornar esse cotovelo aqui, o Eriksson está bem parado ali. Então, nesse ponto aqui não pode ter ultrapassagens. Olha só, bandeira amarela ali no telão. Passamos o filho do Eric. O Véter com isso segura a onda. Passando aqui agora. Depois a gente já vai... Bandeira verde aqui, hein? A partir daqui já pode, ó. Já está liberado. Eu vou ficar um pouco quieto aqui para vocês curtirem um pouquinho do som do jogo, do motor Mercedes. Enfim, sentirem o ambiente e o clima da corrida. Olha só. Amém. Bandeira amarelo virtual. Bandeira amarelo virtual. Reduza a velocidade imediatamente e mantém uma diferença de... Virtual Safety Car na prova. Alguém abandonado. Julian Palmer. Tinha que ser, né? Na mesma volta, dois mitos nos deixam saindo da corrida. Filho do Eric Palmer. Olha o Vettel aqui pra cima de mim, mas... Virtual Safety Car, mano. Tamo de licença aqui. Segura tua onda, não tá valendo nada. Fim do Virtual Safety Car. Vambora. Acelerando com tudo aqui. Ricardo tá próximo, tá chegando. O DRS já tá liberado novamente. Retoma o velocidade da corrida. Meu amigo, já tô acelerando desde a primeira corrida, querendo me saber. Pô, Vettel aqui em cima de mim, você acha que eu vou ficar esperando pra acelerar, mano? Ricardo vem a passos lentos, hein? 2.9. Trazendo a galera pesada com ele ali. E o Vettel a gente consegue sustentar aqui muito bem, hein? O Vettel em momento algum chegou a colocar de lado, ameaçar a gente. Mesmo aqui nesse retângulo com asa aberta, a gente tem conseguido se defender muito bem. Vamos ver aí com o passar das voltas, né? Nosso pneu aí a cada volta vai ficando mais no osso. E o Vettel tem pneus novos e mais duros do que os nossos super macios, então pode ser que nas últimas voltas aí fique mais complicado, hein? Apesar de que se o Ricardo chegar aí com quem ele estiver trazendo ali também, pode complicar a vida do Vettel, hein? Ó, estamos 6 décimos aqui pra cima do Vettel. E o Pérez, olha só o Pérez, hein? Pérez ultrapassou, o Ricardo era o Pérez que tava ali com ele. Já vem aí na terceira posição com os pneus super macios, deixou o australiano da Red Bull pra trás. Será que o Pérez vai aprontar alguma coisa, rapaziada? Pérez assume a terceira posição, hein? Quem deve tá vindo logo depois do Pérez e do Ricardo deve ser o Hamilton, que vem com pneus ultramacios. Ele tinha vantagem antes de parar, então ele não voltou tão lá atrás assim. Vamos ver, olha só o carro querendo dar uma traseirada aqui, os pneus já estão começando a deixar a gente sem aderência. O Vettel ficou pra trás, hein? O Vettel ficou pra trás e a gente abriu uma vantagem boa. Vamos ver aqui, 8 décimos. Primeira vez que a gente consegue chegar aqui a 8 décimos de vantagem pra cima do Vettel, ele ficou um pouquinho, hein? Isso é bom, com isso a gente dá uma respirada. Vamos ver se a gente aproveita esse momento pra dar uma volta aí voadora e botar, sei lá, um segundo e meio de vantagem nele. E torcer pra que o Pérez venha pra atormentar a vida do Vettel e com isso a gente escapar mais um pouco. Olha só, o Pérez tá chegando em 2 segundos e meio só atrás da gente e o Vettel vem aqui tentando se aproximar novamente, hein? Acho que o Vettel deu uma erradinha ali na curva, deu uma embarrigada, travou os pneus. Enfim, o importante é que a gente, com isso, dá uma respiradinha. Vamos tentar manter o foco aqui, o ritmo, pra gente abrir um pouquinho mais, hein? Tendo aqui na casa dos 7 décimos a vantagem o Pérez que vem chegando, 2.2. Aos pouquinhos ele vem chegando Dá pra ver ali no mapa que são três Deve ser o Pérez, o Ricardo e o Hamilton Vai vir, vai chegar a gente Nessa briga, vai ficar Olha esse final de corrida, vai ficar tenso A gente em primeiro, Vettel segundo, Pérez terceiro Ricardo em quarto, Hamilton em quinto Já não sei nem se o Hamilton já passou o Ricardo Se já tá em quarto Mas ele vem com tudo também A gente tá formando aqui um trenzinho Dá pra ver pelo mapa que a galera tá chegando Vamos completar aqui a volta de número 50 Tornando a última curva aqui com cuidado Vamos ver aqui, ó Passando aqui, abrindo a volta de número 51 Mantendo sete décimos de vantagem O Pérez tá chegando, 1.3, hein O Pérez tá chegando, hein Vai ficar complicada essa briga no final, hein O Pérez vem pra briga, vem pra cima do Vettel No momento é bom que ele fique brigando com o Vettel Pra gente tentar escapar um pouquinho E abrir uma vantagem O Vettel ficou um pouquinho pra trás Olha só, ele também já tá se defendendo ali do Pérez Oito décimos Pérez, por sua vez, 1.2 só Vambora Dá pra ver aqui no retrovisório o Pérez E o Hamilton já tá atrás do Pérez E o Ricardo ficou pra quinto, hein Então o Hamilton também vem nessa briga aí O Hamilton cumpriu os ultramacios Vocês lembram que ele parou ali logo no início do desafio E por falar em desafio, né, nesse evento aqui É... Eu acho que agora que acabou a temporada Da Fórmula 1 Não teremos mais esses eventos da Cold Masters, hein Eu entrei no jogo aí depois do fim de semana do GP de Abu Dhabi Não tinha evento novo, já era pra ter alguma coisa nova Então vamos acompanhar essa semana Eu vou entrar de novo aí pra gravar os vídeos da semana que vem Vamos ficar de olho aqui E olha só, o Pérez passou o Vettel, hein O Pérez passou o Vettel O Vettel ficou pra trás ali Eles ficaram brigando Isso é bom pra gente A gente tem um segundo.3 agora pra cima do Pérez Que vai vir que nem louco, hein Agora a gente, além de ter que se defender do Vettel Vai ter que se defender do Pérez E vai ficar complicado, né Porque se o Pérez vier pra cima A gente vai ficar numa posição desconfortável O Vettel numa dessas pode tentar aplicar um golpe aí E passar a gente, hein O Pérez vem com tudo nessa reta final da corrida aqui Olha só Pneus super macios Os pneus super macios dele devem estar novos Vem com tudo Passou o Vettel não quis nem saber A gente tá descontrolada com isso aqui Quase que a gente bateu no muro Olha só o Pérez, meu amigo O Pérez vem pra mim passar, mano Eu acho que eu não vou nem resistir muito, cara Porque acho que se eu ficar tentando resistir Vai ficar complicado pra mim O Vettel abriu, olha só O Pérez chegou 2 décimos só E o Vettel 1.2, hein Vamos ver o Pérez aqui Nessa reta oposta aqui Com a asa móvel Vamos ver o que ele apronta, hein Se ele vier, cara Acho que eu não vou nem resistir muito Porque isso pode me fazer perder tempo Gastar mais pneu Enfim O negócio é que ele tá em cima Tá com mais ação pra cima da gente Um décimo, cara Um décimo apenas de vantagem Pérez vem com tudo aqui Vamos acompanhar, hein Vamos ficar de olho A gente consegue se defender aqui na reta Carlos Sanz Fora da corrida Parou ali antes da reta dos boxes Poder amarela localizada A gente consegue se defender aqui do Pérez Que chegou na gente de vez Olha só Alonso também fora da corrida, hein Alonso fora Parou ali na penúltima curva Um pouquinho antes do cotovelo Que leva pra reta dos boxes Os espanhóis abandonando quase que ao mesmo tempo, hein Alonso e Sanz Mas não interessa isso O que interessa é que o Pérez tá vindo que nem louco Aqui pra cima da gente Olha só E com isso o Vettel vem chegando mais Essas últimas voltas aqui vão ser perigosas e tensas Porque o nosso pneu já tá indo pro buraco Tá cada vez mais difícil controlar o carro Aqui a gente vai perdendo aderência curva a curva E a gente tem que sustentar, né Meu objetivo é que chegar na frente do Vettel Mas, pô, tamo em primeiro, cara Além de chegar na frente do Vettel Eu quero vencer, né Eu sou fominha aqui Comigo não tem essa, não Não corro pra chegar em segundo, não Corro pra buscar vitória sempre E é isso que a gente tá fazendo aqui Vambora Completar a volta de número 52 Bandeira verde Liberados, atiraram os carros que abandonaram O pessoal não tá mais aqui pra atrapalhar a gente Vambora aqui Agora aqui abrindo a volta de número 53 Três voltas pro final, hein Todo mundo muito colado aqui Vettel e Pérez Vettel e Pérez aqui em cima da gente A gente vem sustentando aqui bravamente Vamos tentar ver se a gente consegue Dar uma desgarrada aqui Antes da reta oposta, hein Pérez chega muito nas freadas Tá cada vez mais complicado, hein Olha só, agora chegou Hamilton Chegou Ricardo Tá todo mundo, hein Os cinco primeiros muito colados aqui Qualquer um cometer o mínimo erro aí Cai pra trás, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o nosso carro é mais equilibrado. A gente vem sustentando essa vontade de dois décimos aí a várias voltas. Ela nem altera, nem sobra, nem desce. Já, já a gente vai vir aqui pra abrir a última volta, hein? E aí, meu amigo, passou as retas ali com o DRS e o Pérez não tentar alguma coisa, a gente já pode comemorar a vitória, porque ali pra ele passar a gente nessa parte de baixa velocidade é só se ele bater na gente, hein? É complicado. Aí eu não vou deixar. Olha só, chegando aqui na reta já, última curva, equilibrando o carro apontando na reta dos box, abrindo a última volta, viramos um 46.5. Aquele esquema, dois décimos de vantagem pra cima do Pérez, o Vettel meio segundo atrás do Pérez. Todo mundo colado, última volta do grande pego de Abu Dhabi. Agora que é a hora da verdade, hein? A gente precisa se segurar aqui nessa reta oposta, hein? O Vettel cola mais ainda no Pérez, hein? Momentos de tensão aqui, vale a sua torcida aí, tá acompanhando essa corrida. A gente tem que sair aqui muito bem nessa curva, a gente consegue tracionar melhor. Vai deixando o Pérez um pouquinho pra trás, ele ainda não pode abrir a asa, ele vai poder abrir pra agora, hein? Olha só, vamos mudar aqui o nosso traçado, sair aqui, não deixar ele pegar nosso vácuo. A gente sustenta muito bem aqui nessa primeira reta oposta, agora só tem mais uma, hein? Tem essa chicanezinha de baixo aqui, a gente tem que contornar muito bem pra sair tracionando legal. A outra reta aqui agora, o Pérez vai poder abrir a asa, a gente vai ter que se defender. A gente só precisa se defender nessa aqui, hein? O Pérez vai ficando um pouquinho pra trás, a gente consegue aqui muito bem, olha só. A gente saiu muito bem lançado pra essa reta. Chegando na freada, o Pérez não tentou nada. Quatro décimos, a gente botou, dobrou a nossa vantagem pra ele, quatro décimos. E agora, meu amigo, agora é só levar o carro pro final, comemorar a nossa vitória aqui nesse evento. Porque pro Pérez não passa mais não, meu amigo. Aqui agora, nessas partes de baixa velocidade, é só a gente controlar muito bem aqui. Vindo sapatinho, sem comprometer. A gente vem aqui pra fase final da corrida aqui. E opa, embarrigando a curva aqui, volta, 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 olha aí, escapamos aqui. Ah, meu Deus, volta não, não, Pérez, não, Pérez, volta aqui. Não! Não, Pérez. Caraca, não acredito! Não acredito que eu errei aquela curva ali. Acabei distracionando, voltando, o Pérez jogou por dentro, vai ganhar a corrida, esse safado, cara. Que vacilo! Não acredito! Cara, aí, na boa. Sério, cara, eu tô quase reiniciando esse evento aqui, cara. Não acredito que eu fiz merda. Joguei a corrida fora, cara. Sacanagem. Olha só, fizemos 272.894 pontos. O que rende pra gente a posição de número 70. Acho que a gente poderia ter chegado mais à frente se tivesse vencido. Mas enfim, pessoal, desculpa a cagada nessa reta final. Importante que a gente concluir o desafio. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Segue o Velocidade Jota nas redes sociais. A gente volta aí com mais vídeo do Fórmula 1 2017 no sábado. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui!